Oiê, sejam todas bem-vindas a mais um vídeo aqui no nosso canal. Eu estou na nossa reine do centro de Niterói, do Plaza Shopping Niterói, que vocês já conhecem. Chegaram novidades, eu tenho certeza que vocês vão gostar. E bora começar! Chegou essa belezura aqui de vestido da Cortelli, novidade, já aí com carinha de Natal, não é? Ele tem uma estampa bem suave, eu gostei das cores, muito linda, é um transpassado, olha, transpassado. E ele é costuradinho aqui. Detalhe, esse é o M, aconselho, ele tá com um decote bem profundo, aconselho usar com top, tá? Pra não ficar muito exposta como eu estou agora, eu tô com o meu sutiã que cola, mas aqui eu me sentiria mais legal, mais segura com o meu top. E eu tenho dessa cor, né? O belezinho ia ficar perfeito, mas tá em casa esse momento, lavando, porque ontem eu usei. A manga bufante eu achei bem bonita, tem um drapeado aqui. E ela tem, esse vestido tem uma faixa bem grandona, dá pra você brincar, colocar esse laço aí pra trás. Eu fui lá pra trás, voltei e dei esse laço aqui de presente na frente, sabe? Parece um embrulho de presente. Mas ficou legal. O comprimento dele é um longo, pra mim ficou longo. E hoje eu tô com essa sandália aqui maravilhosa, comprinha recente da nossa Rene. Essa sandália é linda, confortável, tem um tom de gelo que combina com tudo. E um detalhe aqui dessas pedrinhas. Eu peguei na 35, que é o meu número normal. E ela tá com a forma normal. Bem macia, essa parte aqui, gente, é fofinha, ó. Tá? Isso que dá o conforto na sandália. Amei. Vou deixar o link dela aí pra vocês. A novidade também dá satinato. É isso, gente. Tecido do vestido. Viscose. É uma viscose bem encorpada. E já é uma boa pedida aí para o Natal. Só essa parte aqui que eu aconselho, né? Frisando novamente. Usar com topzinho pra não ficar assim. Ou quem não liga, não é? Mas dá brecha, tá? Vamos pro próximo. Ah, eu peguei no Emmy. Gente, agora a participação mega especial da Carla e da Rita. Elas são irmãs, gente. Eu tava gravando aqui. Aí eu tô vendo a alegria dessas duas, não é? Inclusive, elas são irmãs até no look. Olha só. Saia com animal print, calça de animal print. E as blusas também são iguais. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Olha, a blusa é igual. Só que a Rita. A Carla colocou essa parte aqui da argola pra frente. E a blusa da Rita colocou pra trás. E a gente vê como a blusa é versátil também. Mas, gente, eu tô adorando. Elas são super legais. Ela já é minha seguidora. Ela vai passar assim. Já conversei aqui com ela. Qualquer coisa pode perguntar, não é? E quero ir falar alguma coisa, menina. Vocês gostam da Reni? Ó, e as roupas tão lindas. Lindas, não é? Eu gosto da Reni, sim. Eu acho as roupas de qualidade. É, qualidade. Isso aí. Ai, que bom. Ih, vocês tão lindas. Eu vou mostrar aqui. Obrigada. Olha, a calça que ela experimentou é na M. E a saia é na M também. Também. E as blusas? G. G. E ficaram lindas. Gente, obrigada pela participação. E é isso aí. Vai passar no YouTube. Sejam famosas. Obrigada, meninas. Meninas, agora vou mostrar a minha roupinha aqui, não é? Agora é a vez aqui desse look na blusa branca. Novidade da Cortelli. Eu gostei porque essa parte aqui é de malha e essa é de tecido. Uma manga bem bonita, gente. Bufante. Ela é fresquinha e tem o decote V. E outra coisa. M, preço... Preço R$119,90. A calça. A calça na crepe. No crepe. E tem bolso também. Tá custando R$179,90. Eu gostei do elástico, gente. É aquela calça bem confortável, sabe? É uma pantacourt, tá? Uma pantacourt. E tem bolso aqui atrás também. Gente, muito linda. Gostei. Look preto e branco com a sandalinha ficou show. Inclusive as meninas adoraram a sandalinha. E elas vão comprar também. Muito confortável, por sinal. É isso. A gente falou tudo. O tamanho da blusinha no M. Falei? Falei? Falei M, tá? M e a calça na 40. Não. Calça na M. Isso. M em cima. M embaixo. Vou deixar os links aí embaixo. Vamos para o próximo. O provador lotou. Tá super lotado. Tem gente no corredor esperando. Então a gente vai fazer aqui na cabine. Perdoe aí, tá? A bagunça. Eu sei que eu não gosto de fazer com poluição, né? De visual. Mas, enfim. É o que tem. Perto do Natal, né? Geralmente fica cheio mesmo. Deixa eu falar com vocês e mostrar essa blusinha maravilhosa. Calça canelada. E o que eu fiz aqui? Uma gambiarra. Para não ficar transparente, né? Porque eu estou com o sutiã que cola. Então, coloquei a parte para cima. Mas ela é até aqui. Eu vou mostrar depois. Peguei na M. Ficou ótimo. Tem um detalhe bem bonito. Uma argola aqui. Tá? Veste super bem. Confortável. Uma delicinha. R$6,19,90. Cortelli. Agora, essa calça aqui. Novidade de malha, tá? Tecido levinho. Tem uma pala mega gigante. Que dá aquele conforto. E tem um elástico também maravilhoso. Olha só. Gostei dessa calça. É transparente? É transparente. Mas vocês estão vendo alguma coisa além da etiqueta? Tá? Tá não, não é? Só o shortinho aqui da Trifil para disfarçar mesmo. Peguem no tom da sua pele aí. Para não ter erro. Mas é isso, gente. Confortável. Aquela calça de verão. Gostei da barra. Não faria barra. Tá? Eu tenho 1,58. Ficou ótima. E é isso. Tamanho da calça. M. 159,90. Adorei esse elástico. Uma mão de elástico. Uma mão. Uma mão. Vamos aqui. Deixa eu tirar a blusa. Vou me afastar. Porque para não ficar muito transparente. Indecente. Mas ela bate aqui, tá? Aqui. E é isso. Vamos para o próximo look. Agora eu quero mostrar com um kimono. Esse kimono de viscose. Que eu achei ele uma graça. O look aqui está todo branco. Não está combinando muito. Mas visualize esse kimono com uma peça assim mais colorida. Um top. Algo que apareça isso daqui. Porque isso aqui é informação que, né? Não está legal. Mas foquem no kimono. Muito lindo. Cobre. Aí o quadril. Confortável. Eu peguei no M. E ele está 199,90. Eu acho. Então imagine aqui. Porque hoje eu não pude fazer esse look. Mas futuramente eu venho fazer. Ele está 199,90. Imagine aqui com uma bermudinha. Tá? Uma bermuda jeans. E uma camiseta. Ou uma camisa. Ou um top. Que fique o cola amostra. Fica melhor. Tá bom? É só para compor aí o look. E ele é no off-white. Que eu achei legal. Ele está no... Não é viscose não, gente. É crepe. É crepe, tá? Tem... Tem uma texturinha de crepe bem bacana. Lindo. Emi, se tiver link eu vou deixar aí. Ó. Tá chato assim. Agora vestido blue steel branco de lese. E olha o detalhe dele aqui na lateral. Ele é arredondado. Tá vendo? Aqui maior. E aqui menor. Ele tem forro. Também no algodão. Gostei do trabalho do lese. É diferente. Olha. Bonito, não é? Bem bonito mesmo. E tem alcinha regulável. Esse é o M. E um elástico bem potente aqui. Abaixo do busto, tá? Bem firme. Atrás ele é assim. Fica um pouquinho aparecendo. Por isso que eu estou com o sutiã, né? Eu já estou aderindo esses sutiãs. Porque a moda agora está com tanta coisa, né, gente? Tanto vazado, tanto buraco. Tanto quando não é aqui, é aqui. As costas sempre aparecendo. Eu falo, ah, vou botar esses sutiãs. Porque no provador sempre fica aparecendo. E vocês reclamam. Então, eu vou botar logo esses sutiãs aqui. Que cola e seja o que Deus quiser. Então, gente. Esse é o M. Até me perdi nos meus pensamentos. Esse é o M. 259,90. Link aí embaixo, tá? Muito bonito. Gostei desse vestido. Gostei mesmo. Olha. Adorei. Tem um movimento bonito. E algodão, né, gente? Não tem nem o que se discutir. Carinha de Réveillon. Gente, vocês já deram o meu like? Like, mãozinha para cima. Se inscreva. Me siga no Instagram. E se inscreva aqui no canal também. Para fazer parte aí das nossas... Das nossas amigas que vocês viram, né? Tiveram a amostra aí. Que como as minhas meninas fazem tudo alegre. Tudo para cima. Um astral muito bom. E graças a Deus por isso. Vamos para o próximo. Agora, um top corset aqui. Bem bonito. Bem jovem também. E tem aqui um tom de beijinho com detalhes em flores, sabe? É... Bordado. Peguei no M. Tem lastex aí atrás. Aqui iria bem também aquele kimono, não é? Que eu mostrei para vocês. Mas eu não vou colocar porque kimono com saia não combina. Só kimono com calça ou bermuda. Essa saia é muito bonita. É da Marfino. De leste também. Tem muita coisa em leste nesse final de ano. Afinal de contas, o Réveillon Pet Leste. E essa saia longa está lindíssima. Com babado três marias. Coins alto. E ela tem elástico. Muito bonita. Veste super bem. O preço dela, não sei. Está rasgadinho. Mas eu ponho o link aí dela para vocês. Falando em link... Ah, tem forro, tá? Falando em link... Ela é da Marfino. Deixa eu falar uma coisa com vocês aqui a respeito do cupom índio. Quem viu no último vídeo já sabe quem não viu. O cupom índio agora, no mês de dezembro, espero eu que isso não se prorrogue por muito tempo. Vamos orar a Deus para isso. Que o cupom índio está com 12% off. Mas só vale para as primeiras compras no site. Uma compra por CPF. Então, até no último vídeo eu falei... Ah, usa o CPF do marido, da irmã, enfim. De outras pessoas, não é? Mais chegadas, obviamente. Para poder fazer as compras. Mas não é o que eu gostaria. Abrindo o meu coração. E eu sempre sou aqui sincera e transparente para vocês. Estou bem chateada com isso. E gostaria que o cupom estivesse valendo aí para todo mundo. Para todas mesmo. E não é o que está acontecendo. É só primeira compra, tá? E espero que, sei lá, depois de Natal isso se resolva. Mas é isso, gente. Infelizmente está acontecendo isso. E por isso eu venho pedir encarecidamente. É como se eu não tivesse mais cupom. É como? Tem, mas não tem, sabe? Então... É... Peço para vocês continuarem comprando pelo meu link. Porque pelo menos eu ganho a comissão. Ah, uma pequena comissão. Mesmo sem o link. Eu sei que vocês vão pagar o quê? Preço cheio. Não é? Mas... É isso, gente. Então... Não tem nem muito o que falar. Peço encarecidamente para vocês continuarem comprando pelo meu link. Para apoiar o meu trabalho aqui. Afinal de contas, é ônibus, é barca, é metrô. É... Às vezes é almoço fora. Então, é uma despesa muito grande. E cansativa. Vocês me conhecem há muitos anos. Vocês sabem que é ralação. Gosto do que eu faço. Mas... Tirar o cupom de mim é como se tivesse dado um presente e retirado depois. Pedido de volta, sabe? Enfim. O cupom é de eu estar aí, mas não é para todas. É só para quem vai comprar a primeira vez. Enfim. Vocês entenderam e entendo também que vocês estão bem chateadas. Tenho recebido comentários a respeito. Mas eu não posso fazer nada. Dona Rene aí está, né? O que eu posso falar? Dona Rene está esquisita. Mas continua com as roupas bonitas do jeitinho que a gente gosta. Todas amamos bastante as roupas da Rene. Então, espero que ela, né, tenha uma luz aí e volte na dinâmica que a gente sempre teve de cupom com 10% OFF para todas. Espero que isso volte ao normal. E é isso. Qualquer novidade, Angel informa para vocês. Combinado assim? Fique de olho nos primeiros comentários, afixado. Que mesmo sem cupom, ela continua colocando umas promos bem bacanas, bem legais. E é isso, gente. Gente, beijo no coração. Fique com Deus. Vou continuar fazendo os provadores aqui para vocês, porque eu amo fazer, né? Também é o meu trabalho. Mas, dado o recado, qualquer novidade, eu venho aqui e informo melhor para vocês. Beijo. Tchau, tchau.